Olá galera, e é isso que é o que eu quero. Bom, última fase do programa, e a gente completou a fase com o Gambit, ganhamos o primeiro passo do hoje, porque já disponível para vocês o primeiro passo do hoje. E a gente vai passar a primeira fase, que tem que matar um monstro, né? Lembrando-nos a vocês, que o Cyclops e o Gambit são o personagem ideal de conseguir passar por esse, posso dizer, por essas fases aí, tá? Já a besta Oveline e o próprio Fera Vai ter um pouco mais de dificuldade Mas vamos jogar com o Oveline Para ter mais intimidade com ele Vamos lá Vou ter mais intimidade com ele Vamos estar jogando com Nosso querido O Wolverine Oca A negação Eita Nossa senhora Bom O segredo de eliminar esse boss, você tem que encargar a garra dele Puxa, bati nessa bagaça Puxa, mano Como falei O governo vai ter essa dificuldade aqui O governo vai ter essa dificuldade Mas só pular aí que tá Vamos lá 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 Vamos lá